Fala aí galera, beleza? Aqui é o Tagre e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje um vídeo à luz de velas, por quê? Porque eu estou mais de 24 horas sem luz na minha casa, porque São Paulo choveu muito e aqui no meu bairro, infelizmente, está ruim. Mas é por um bom motivo que eu estou enviando um vídeo nessa qualidade, por quê? O criador do FastPokeMap lançou aí no seu Twitter uma notícia oficial que no máximo em 48 horas estará no ar novamente. É, para quem estava com saudades aí de ter um tracking, vai ter aí a oportunidade de jogar até domingo. Ele prometeu que até domingo vai estar no ar novamente. E é por isso que eu estou passando desse tipo de qualidade à luz de velas aí para vocês. E bom galera, eu vou ficando por aqui. Primeiramente, eu gostaria de falar para o Leão. Bom Leão, é possível mesmo fazer um vídeo pelo celular à luz de velas? Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu. Compartilhe com seus amigos aí, para quem está precisando aí do tracking. Até domingo vai estar de volta. Leão, também fica esperto aí, até domingo vai estar de volta. Beleza galera, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, Tiger e... Fui!